Amigos pra sempre, para sempre amigos sim, se Deus quiser Amigos pra sempre, para sempre, para sempre, para sempre Até meu coração, enfim, te encontrar Sempre me amou, me esperou voltar Corro pro teu amor, me lanço em teus braços Não perguntou onde andei, me aceitou Corro pro teu amor, me lanço em teus braços Não perguntou onde andei, me aceitou Sempre procurei viver algo além do que está em meu coração Sempre procurei viver algo além do que está em meu coração Sabe o que eu estava pensando ali? Botar dar um abraço Eu estava pensando nisso, se um dia esse programa for para os melhores momentos Sim Quando passar tudo isso, a gente já nem lembrar mais de quarentena Vão olhar e vão dizer assim, nossa Que frieza Eles nem se cumprimentam Eu estava falando isso com a Mari lá em cima Eles se cumprimentam de longe Sempre soube que eles não se davam bem Bem que tinham falado, que eles não se gostam Porque a gente chega aqui e dá uma sensação tão estranha Chegar e, oi, tudo bem? Como é que vai? Parece isso Eu já vi, por exemplo, tem algumas partes do mundo Onde as pessoas não se tocam mesmo Mesmo nas despedidas, né? Quando falam tchau Tchau então, tchau e pá Vambora, né? Mas aqui na nossa cultura é tão gostoso esse abraço Falar em abraço Padre, deixa eu dar um abraço Para a Olívia dos Prazeres Olha, eu vou pedir para o Brasil inteiro rezar Pela saúde dela Hoje eu fiquei sabendo assim, do carinho Que a Olívia dos Prazeres, corujo Tem, assim, por mim Pelo padre, pelo nosso programa Eu queria então dizer Olívia, esse abraço, ó Que eu e o padre estamos falando aqui para você É esse abraço aqui, ó Vamos dar um abraço Ah, isso, ó Olívia Olívia É para você esse abraço, filha Com todo o amor, ó Que gostoso, meu Deus do céu Ainda vai com tapinha Que gostoso Ó, você sabe que É você que está me acompanhando agora, né? Estava assistindo esse clipe, né? Falando sobre reencontros Nesses tempos de coronavírus também, né? A gente está privado de abraço de mão De encontrar as pessoas que a gente ama, né? Estou lá com saudade da minha mãezinha Que está lá em Piracicaba Como já faz tempo que eu não vejo minha mãezinha Mas é melhor a gente não se encontrar, não é isso? Melhor É uma... Hoje, ontem me escreveram isso Que nesse tempo a ausência física é uma prova e uma manifestação de amor, né? Antes era uma ausência, né? Um esquecimento E hoje, sobretudo, né? Pessoas que estão nesse grupo de risco Que já tem alguma certa idade, né? Tem sido dito isso Que não é uma ausência Mas neste momento de quarentena Fora desse momento, não Mas nesse momento é uma manifestação de amor, né? Ó, tem duas passagens bíblicas E eu vou colocar na tela Para que o nosso bom padre Todo aquele que o Pai me der Virá a mim E quem vier a mim Eu jamais rejeitarei É uma palavra bonita, né? Porque mostra Todo aquele que o Pai me der Virá a mim Então, todo aquele que for oferecido a Deus Será por Deus acolhido, né? E depois diz ali Eu não rejeitarei No sentido que seja quem for Interessante que Jesus não está dizendo Ah, esse aqui Ó, se for o padre eu rejeito Se for o dalsides eu acolho Porque o dalsides é melhor É mais bonzinho, né? Não, Jesus está dizendo Todo aquele, né? Isso sempre me impressiona Porque Jesus acolhe qualquer um Até a gente, né? Até eu ele acolhe E depois é que ele vai trabalhar Que ele vai moldar Que ele vai lapidar Mas ele sempre acolhe E quando a gente escuta isso de Jesus, né? E eu não rejeitarei, né? Estarão todos bem-vindos Se vão ficar ou não Desculpa, né? Se vão ficar ou não Se vão permanecer ou não Aí já não depende de Jesus Depende também muito mais da gente, inclusive, né? Você já fez, por exemplo, a experiência De chegar num ambiente e não ser bem acolhido Como é chato Já fez? Já fez? Nossa, aí você chega Ou naquela reunião Então, naquele aniversário Ou naquela casa Ou na situação X, Y Naquela comunidade Comunidade E aí o pessoal está assim Um pouco de bico, né? Com você A palavra de Deus está dizendo Nesse texto bíblico Que Deus não rejeita ninguém Abre os braços e acolhe Sentindo-se acolhido no coração de Deus Aí você abre o seu coração Fala das coisas que você está vivendo Das coisas que estão te incomodando Das coisas que estão entristecendo o seu coração Ultimamente a gente tem, assim Tantos motivos, né? Para dizer para Deus Senhor, cuida de nós Cuida de nós Segunda frase As sementes que caíram sobre as pedras São aqueles que receberam com alegria A palavra Mas não tem raiz Crem durante algum tempo Mas desistem na hora da aprovação A palavra de Deus Ela é lançada a todos, né? Em alguns terrenos Esses terrenos são ótimos Porque eles estão bem preparados E ali, então, produz muito fruto Mas Jesus contando, né? Essa história E fazendo essa comparação Algumas sementes Caem num terreno Mas esse terreno Não tem profundidade É, e eu diria que esse terreno Às vezes pode ser o nosso coração, né? Tantas vezes Jesus Ou alguém, né? Em nome dele O que a gente costuma dizer Um anjo de Deus Se aproxima Diz alguma palavra E a gente Tá com o coração Como uma pedra, né? Aquilo é bom Faz todo sentido Mas quando bate Volta, né? Não encontra Condição pra ficar Pra enraizar ali, né? E isso é tão ruim Porque A gente às vezes Até reclama disso, né? Reclama Ah, porque Deus não olhou pra mim Ah, porque Deus não falou comigo Ah, porque Deus não fez Fez pra ele, não fez pra mim Olhou e abençoou a vida dele Não abençoou a minha E muitas vezes O problema não está Naquele que vem, né? Não está em Deus, certamente Está como a gente recebe também isso Né? Esse terreno A minha vida Pode ser essa pedra Que recebe algo Que não consegue ficar Então bate E depois não encontra Lugar pra ficar, né? Não encontra Condição de se enraizar Diferente do terreno Que depois a palavra Também diz, né? No terreno Onde a semente caiu Ela se enraizou Foi alimentada Foi cuidada E deu bom fruto, né? Eu corro na direção Do amor de Deus É isso que diz Essa canção Corro Pro teu Amor, Senhor Pensa nisso Até meu coração Enfim Te encontrar Sempre me amou Me esperou Voltar Corro pro teu Amor Me lanço Em teus braços Não perguntou Onde andei Me aceitou Corro pro teu A Geise Tá dizendo o seguinte Aqui em casa Já temos todos os ramos Separados pra missa De domingo de ramos Meus filhos Adoram esse período Quando está chegando a Páscoa Mas eu estou em dúvida Sobre o que fazer Com os ramos Depois da missa Eu posso usá-los Pra outra coisa Ouvi dizer que Tem gente Decorando a casa Com eles E aí? Ó É verdade que Você acha que Não vai nem participar Da missa Lá na sua comunidade Né? Você vai acompanhar Pela TV Ou pelas redes sociais Como O nosso bom padre Rodolfo faz Né? Com toda a sua comunidade Mas Padre E aí? Então Eu não sei bem O que estão fazendo Pra decorar Né? Há um costume De que quando a gente Volta Sobretudo da missa De ramos Nesse caso A gente não vai voltar A gente vai permanecer Em casa Vai celebrar Em casa E permanecer ali Né? De se colocar Em algum lugar Aquele ramo E Não sei se A gente chama isso Exatamente de decoração Mas se torna um sinal Né? Quando a gente Entra numa casa Que você vê Um ramo Significa que a gente Está acolhendo também Jesus naquele lar Né? Está acolhendo Jesus Dentro daquela casa Então é um sinal De que eu também Sou aquele que aclamou Jesus quando ele Entrou ali Né? Sendo levado também Naquela cidade santa Naquele lugar Naquele momento Que a gente celebra No domingo de ramos Então Não sei se é isso Que você está chamando De decorar a casa Mas isso é um costume E normalmente Isso fica ali O ano todo Quando vai chegando Né? Lá na paróquia Nós fizemos isso Inclusive Já era até uma tradição Lá antes de eu chegar Inclusive As pessoas que ainda Tinham esses ramos Em casa Na proximidade Da quarta-feira De cinzas Levam esses ramos Para a igreja São queimados E se tornam As cinzas Que a gente vai Depois depositar Sobre a fronte Das pessoas ali Então Colocar o ramo Se você vai celebrar Domingo Aí Onde quer que seja Pela rede social Pela TV Vamos ter um momento Em que a gente vai Pedir também a bênção Sobre esse Esse ramo Você pode deixar Em algum lugar Da sua casa Como um sinal Né? Às vezes põe na porta Às vezes põe do lado Eu lá na sacristia Da igreja Eu deixo normalmente Atrás do crucifixo Que tem ali na sacristia Para que a gente tenha Para que a gente tenha Esse sinal Dizer Eu também estou Acolhendo Jesus Na minha vida Na minha casa Junto à minha família Só para lembrar Né? É Jesus entrando Em Jerusalém Sendo aclamado Né? Pelo povo Ele está num burrinho Assim Sendo levado ali Num jumentinho Está vendo? Olha lá Tem imagem aí Fala com ramos E com palmas Né? Exatamente Canta sempre isso Com ramos E palmas Nas mãos Cantavam eles Osana Osana E aí é um sinal Da gente Muito mais um sinal Claro Da gente Quando entrar nessa casa Muitas vezes eu fui Abençoar alguma casa Visitar algum doente E a gente vê Aquele ramo ali E a gente diz É Esta é uma casa Que está acolhendo Jesus Então um sinal Um símbolo visível Da nossa fé também De desejar acolher Jesus Sobre a nossa casa Aqui em São Paulo Estão com um costume Muito bacana Estão incentivando Isso né A se colocar Um pequeno sinal Assim na porta Da sua casa Coloca um Pequeno ramo Na porta Da sua casa No domingo Agora Você não vai poder Ir a sua comunidade Por causa do Covid-19 Nós estamos Reclusos Nas nossas casas Fechados em casa Mas você pode Acompanhar pela TV Pelas redes sociais E ao mesmo tempo Deixar Assim a sua casa Com um símbolo Bem visível Que todos vejam Que é Domingo de Ramos Vamos lá Coração Sagrado coração 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 Sagrado coração Senhor Neste momento Em que relembramos A paixão A paixão Morte Senhor 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 eu peço Que todos os meus pecados Sejam perdoados Que esse arrependimento Que me dói na alma Me ensine Me ensine Me ensine A lição A lição da humildade E me ensine Que Deus é maior Do que o meu pecado Que nesse domingo De Ramos Eu receba As bênçãos E graças Dos céus Que a minha família Seja abençoada Peça isso Você que está em casa Que eu seja abençoado Que a minha família Seja abençoada Que o nosso Brasil Seja abençoado Pai nosso Que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como nos céus O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém E agora nós vamos Nos consagrar Ao coração De Nossa Senhora E o Padre nos conduz A essa consagração Virgem Santíssima Olha por nós Passa a frente Das nossas situações Olha por todos aqueles Que agora rezam Nesse momento Conosco Vai entrando Nessas casas Adentrando os corações Dos seus filhos E filhas Nós te consagramos O nosso pensar O nosso sentir Para que o nosso agir Esteja conforme A palavra de Jesus Que nos pede Transformar também A nossa fé Em uma obra viva Nossa Senhora Te consagro Aqueles que estão Aflitos Aqueles que nesse momento Tem desespero Sobre o seu coração Consagro Consagro Para que chegue ao coração De Jesus Também todo o clamor É o fruto É o fruto do vosso ventre Eu vou pedir Eu vou pedir Que você agora Interceda por essas pessoas Porque o seu coração Também foi tocado Um dia Muitas pessoas Que estarão comigo Às 11h15 da manhã Ou às 4h15 da tarde Aqui pela Rede Vida Nesta sexta-feira Que está só começando São 17 minutos De um novo dia Algumas dessas pessoas Nem sabem Que estarão comigo Porque estarão trocando De canal E de repente Vão parar na Rede Vida E vão rezar comigo E vão pedir A proteção dos céus Mas eu vou pedir Essa graça Que esses corações Já comecem a ser Tocados Restaurados Fortalecidos Antes mesmo De estarem comigo Às 11h15 da manhã E às 4h15 da tarde Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Que o Senhor Nos conceda Esta graça Nos conceda Também a sua força Que faça descer Desde agora Sobre aqueles Que estarão Justamente neste encontro Às 11h15 Às 4h15 Sobre você Para que estas duas horas Que vamos passar juntos Nos traga restauro Força Graça E toda paz Venha te encontrar Agora e desde já No início Desse novo dia Esta bênção De Deus providente Sempre fiel Pai Filho e Espírito Santo Amém Sobre o colo teu Santo altar de Deus Consagrado sou Rumo ao céu Sobre o colo teu Sobre o colo teu Gerações ao Pai Deus em ti Deus em ti Amou Só gratidão Cláudia Olha que interessante Você está entre aquelas Pessoas que dizem assim Eu sou benfeitora Com muito amor Tem gente que usa A palavra amor Tem gente que usa A palavra carinho Tem gente que usa Com muita gratidão Com muita alegria As palavras vão variando Mas o sentido é o mesmo Você entendeu Que você faz parte Da nossa família Da nossa família Eu gostaria muito De Não ter Que fazer esse apelo Porque Eu sei que algumas pessoas Se incomodam Eu sei que é chato Fazer esse apelo Ajuda a gente Ajuda a gente Mas só para você ter uma ideia Eu só consigo chegar As casas Porque tem um satélite Trabalhando para nós agora Se imagina o que significa A gente alugar um satélite Para que essa imagem Chegue até os corações Eu não quero nada para mim O padre não quer nada para ele A gente vem Como benfeitor dessa obra Acreditando que vale a pena Já trabalhamos ao longo do dia Tanto eu quanto o padre A gente já ganhou O pão sofrido do trabalho Como qualquer trabalhador Desse nosso país Mas nas madrugadas Eu fiz essa opção O padre fez também Uma opção semelhante A gente decidiu Que por algum tempo A gente vai Gastar algumas horas Na madrugada Para fazer companhia Para você Quando eu digo isso Gente Eu digo assim Com muita verdade No coração Sabe E é por isso que eu digo Você pode acreditar em mim 0 operadora 11 42 00 80 80 Venha nos ajudar A gente está Num mês Muito difícil Mas muito difícil Tanto assim Que a gente já não Mostra mais Para vocês Nem mesmo A porcentagem Porque Houve uma queda Abrupta Muito séria Muito violenta Nas nossas arrecadações E os nossos compromissos Continuam os mesmos É por isso que eu venho Dizer para você Se você pode nos ajudar Faça esse gesto De carinho Às 7 horas da noite Nós vamos ter aqui Pela Rede Vida Um momento muito especial Que vai ser A celebração eucarística Com o padre Lúcio Sesquim Que vai Na nossa capelinha Sozinho Celebrar a Eucaristia Na intenção E nos pedidos Dos nossos benfeitores Padre Lúcio Tem um recadinho Para nós Fala Padre Lúcio Amigos Na próxima sexta-feira Eu, padre Lúcio Sesquim Com a graça de Deus Irei celebrar A Santa Missa Aqui na Capela Da Rede Vida De televisão Em São Paulo Pelos nossos benfeitores Eu quero assegurar A todos os benfeitores Da Rede Vida As pessoas Que nos ajudam Têm os seus nomes Colocados No livro de ouro Desde o primeiro benfeitor Até o mais atual Nós rezaremos Por você Que Deus te abençoe E te proteja sempre Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Salve Maria Ó, você pode contar comigo Pode contar com o padre Lúcio Com o padre Rodolfo Com todos os padres Aqui da nossa comunidade Mas eu queria que você Souber o seguinte Se nesta madrugada Você sente que chegou O momento Venha Se torne um benfeitor Nós tivemos Uma redução De 50% Porque as pessoas Não estão mais conseguindo Sair de casa E fazer uma doação Como é que ele faz Então Eu vou pedir que você Da sua casa Entre em contato Através do nosso WhatsApp 95060 9902 Esse é o melhor caminho Para você Nesse momento Entrar em contato Com a gente Agora Tem gente também Que acha mais fácil Telefonar 0 operadora 11 4200 8080 É outra opção Está aqui ao lado Você pode ligar agora Nossa equipe está De prontidão 24 minutos De um novo dia E a nossa equipe Está orientando Todas as pessoas Que estão precisando De orientação Nesse momento Estão fazendo os cadastros Estão colocando os nomes Acertando os endereços Para que você possa receber Todos os meses O seu boleto Com uma mensagem especial Para você E eu quero te dizer Uma outra coisa Como que a gente vai tentar Fazer com que esse mês A gente possa Chegar mais próximo possível Dos 100% Se você puder Faça uma doação Extra Especial Se você puder Nesse momento Eu vou te mostrar Qual o presente Que nós vamos te mandar Em agradecimento Por esta doação É uma doação Num valor Especial Num valor Maior Mas Tem um simbolismo Veja por exemplo Que agora Na parede do nosso estúdio Nós colocamos Nós colocamos Olha aqui Que coisa mais linda É o nosso adorno Com essa oração Maria Passe a frente Olha que lindo Você pode colocar No quarto do seu filho No seu quarto Na porta da sua casa É É Ó Ó Não sei se você está conseguindo Depois a gente vai Fazer melhor Né É Porque ó É Maria passa a frente Cuida de tudo O que não está Ao nosso alcance Cuida da minha família Da minha casa Cuida do meu trabalho Dos meus amigos Cuida do meu futuro Cuida da minha história Cuida de mim Tá aqui ó Olha que coisa mais linda Então A gente só tem 61 adornos Se você pode Nesse momento Entre em contato com a gente Porque eu quero dar De presente Pra você É E você dá Uma contribuição Você faz uma contribuição É Num valor especial Mas É a única forma Que a gente está vendo De conseguir É Saudar tudo o que a gente tem Para esse nosso mês De abril Um mês Muito difícil Mas muito difícil mesmo Então vou pedir É que agora você ligue 0 operadora 11 42 00 80 80 Ou então pelo telefone 9 É o pelo WhatsApp 9 50 60 9 902 Você entendeu Que Eu estou pedindo De forma especial Uma contribuição especial Num valor especial Que é pra gente Tentar compensar Toda a perda Que nós estamos tendo Com pessoas que É Não estão podendo ajudar E eu não quero Que ajude mesmo Se por acaso Alguém está É Vivendo um momento difícil Está vivendo um momento De apreensão Está fazendo uma reservinha Para que É Vindo tempos difíceis Tem ali uns trocadinhos a mais Tem ali uns trocadinhos a mais Então Eu não quero que você contribua Se você não pode Mas se você pode Às vezes 30 reais Dá o cito Não vão me fazer falta Tem gente nesse nosso país Que pode Doar 30 reais E não vai fazer falta Se não vai fazer falta Para você Me ajuda a levar Adiante essa missão Você sabe que você pode Contar comigo Mas de forma especial Nesse momento difícil Eu conto muito com você Pode contar comigo Eu sou seu amigo Não importa onde estiver Não importa o que vier Meu amor sempre está lá contigo Contigo Pra sempre Eu sempre vou estar Contigo E assim como D'Alcides começou o programa Lembrando a gente que Justamente o Domingo de Ramos Está chegando Daqui a alguns dias Nós estamos iniciando Já a sexta-feira Que antecede Esse Domingo de Ramos Claro que Em tempos de crise Em tempos de quarentena Como estamos vivendo Certamente O jeito de celebrar Esse momento Será completamente Diferente Cada um Vai estar na sua casa Como escreveu A nossa irmã ali Tirando também A sua dúvida Vamos acompanhar Pelas televisões Pelas redes sociais Ou claro Aqui pela rede vida Como você já sabe Provavelmente O Domingo de Ramos E no Domingo de Ramos A gente entende Jesus entra em Jerusalém O povo Aclama com Ramos Levando Ramos nas mãos Palmas E ele é levado E ele é levado Por um jumento Há um significado Muito interessante Muito bonito Para tudo isso Há um significado Interessante Importante Onde você vê aí Jesus entrando Sendo aclamado Por aquilo que Que ele viveu Por aquilo que ele fez A humildade Com que Jesus Chegou em Jerusalém É talvez Talvez a primeira coisa Que a gente pode Pode trazer Pode lembrar Como você via aí Ele entrando Sendo aclamado Mas com muita humildade Por isso Há uma importância Grande nesse momento Em que a gente Também dedique A nossa Oração Para que ela Alimente também A nossa fé Nesse tempo De quarentena E nesse tempo Eu diria Que você vai Celebrar esse Domingo de Ramos Aclamando também Jesus Dalcides citou Inclusive aqui Que muitas pessoas Vão colocar ali Na sua casa Também os ramos Vão colocar ali Na frente da sua casa Os sinais Da sua fé Nós também Somos chamados Justamente A viver Essa experiência Viver a experiência De também Receber Jesus Na nossa casa Receber Jesus Na nossa vida E por isso Eu te convido Mesmo que seja Para celebrar em casa Que talvez você Não possa ir E viver a experiência De estar Numa procissão De sair da sua casa Para ir Ao encontro ali Da sua comunidade Talvez a gente Celebre dentro Da sala Da nossa casa Acho interessante Importante Que você possa Receber Jesus De fato Receber Jesus Na sua vida Receber Jesus Na sua casa Nesse momento Naquele momento Em que você estiver Não só assistindo Eu diria Mas a igreja Tem nos alertado Inclusive Que nesse tempo De quarentena Nós não estamos Assistindo a missa Como faríamos Em outros momentos Nós estamos Participando Daquela liturgia Interessante Importante Lembrar disso Quando nós temos A possibilidade De ir para a igreja E a gente não vai A gente está assistindo Não é? Concretamente Podemos ir Mas nesse momento É o único meio De celebrarmos A nossa fé De celebrarmos Não é? Esta entrada De Jesus Na nossa Jerusalém Na nossa vida Dentro da nossa casa E por isso Eu te convido A viver Esse domingo De ramos Não entristecido Sabe? Não dizendo Poxa Eu queria tanto Ir para a igreja Eu não posso Então já que eu não posso Ir à igreja Eu também não vou assistir Não vou ver nada Vou ficar aqui revoltado Não Faça isso Não é? Nesse domingo Abra aí as janelas Aclame De repente Se passar também Aí alguém Celebre Esse domingo De ramos Não é? Agradeça a Deus Pela tua vida Agradeça até mesmo Pelo tempo Que Deus está dando A nós Dessa quarentena Eu tenho dito Sempre em todas As coisas Que a gente tem feito Pela internet Sempre aqui Também Não é? Nesses dias Que o Senhor Vai trabalhar Na nossa vida De uma forma Grandiosa Nessa quarentena Mas vai trabalhar Naqueles que não Tiverem com o coração Como uma pedra Aqueles que deixarem Esta palavra Entrar Fazer morada Por isso Desejo isso Como diz Essa música Entra Jesus Faz morada Na minha vida Aclamamos Aclamemos Jesus Que quer entrar Na nossa vida E nesse domingo Eu tenho certeza Vai entrar Na sua vida Se você permitir Vai entrar Na sua casa E com a tua família Vai ali Fazer também morada Abra a sua vida E receba Jesus O acolha O receba Diante dos teus dias Creia nisso Entra A porta está aberta Senhor não sou digno Mas vim te escutar Entra A porta está aberta Quero que comigo Venha cear Entra Senhor Jesus Em meu coração Vim inundar Meu ser Com tua presença Quero sentir O amor Que nunca Te vi Porque não quero Ser Igual Entra Senhor Jesus Em meu coração Entra Senhor Jesus Em meu coração Aline Brasil Maravilhosa Vim inundar Vim inundar O meu ser Com tua presença Quero sentir Quero sentir o amor Que eu nunca tive Porque não quero ser Igual Porque eu não quero ser igual Quando amanhecer Quando amanhecer Que lindo Eu acho importante a gente aproveitar a quarentena Um dia vai amanhecer A gente entende Sempre a palavra também diz O choro pode durar uma noite Mas a alegria vem pela manhã E isso que ela canta Que a gente ouve agora Eu não quero ser igual Quando amanhecer Eu não quero ser o mesmo Eu não quero levar pra fora Também nesse tempo E a gente ainda está na quaresma Inclusive Terminando essa quaresma Pra começar A semana santa Eu não queira Não desejo ser igual Mesmo Com as manias As situações adversas Da minha vida Mas eu seja novo Com Jesus Que me torna também novo Na sua graça Ontem eu recebi um Bilhetinho De uma mensagenzinha aqui Do Luiz E o Luiz diz assim Que ele é conhecido como Bonitinho O Luiz Bonitinho Ele é lá de Cuiabá E ele estava falando O quanto ele já sofreu Com a falsidade A falsidade vindo De onde ele não imaginava Quando os inimigos São declarados Disse ele Fica mais fácil Porque a gente sabe Com quem a gente está lidando A falsidade É complicada Porque A gente traz Esse alguém Pra dentro Da casa da gente Pra dentro Da vida da gente A gente Compartilha Com essa pessoa As nossas intimidades Os nossos pensamentos Mais secretos E aí a gente Descobre a falsidade Dói demais Dizia o Luiz O Bonitinho Dói demais A minha produção Fez um VT Um vídeo Onde a gente Vai rezar juntos Contra toda a falsidade Reza comigo Arcanjo Miguel Tu que és como Deus Levanta tua espada E protege-me Contra todos Os que me enganam Iludem Mentem E não me querem bem Arcanjo da justiça E da verdade Põe no meu caminho Pessoas boas E sinceras Que saibam me respeitar E amar E que cuidem de mim Como eu cuido delas Sobre a luz brilhante Da tua espada Sobre o calor Das tuas asas divinas Sei que estou seguro E protegido Só quem vem por bem Se aproxime de mim Amém Amém Eu sinto no coração De um desses três envelopes Mas eu quero pedir a luz Do Espírito Santo Vim de Espírito Santo Enchei os corações Dos vossos fiéis E acendei neles O fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito E tudo será criado E renovareis a face da terra Oremos Deus que instruísse os corações Os vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo Fazer que apreciemos retamente Todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre Da sua consolação Por Cristo Senhor nosso Amém O envelope número dois Tem uma mensagem Eu vou deixar essa mensagem Que vai ser uma resposta Para alguém que está me acompanhando Agora está precisando De uma luz Está precisando De uma palavra Está precisando De um sinal de esperança Mas eu vou deixar Na mão certa Na mão do Padre Tempos de De penitência Tempos de Quaresma Mas não tempos De tristeza Eu diria Que é uma palavra Que vem trazer resposta Para a gente Nesse momento Em que a gente Está precisando De força De discernimento De entendimento E está lá no livro Do Eclesiástico Capítulo 30 Diz assim Não entregues Tua alma A tristeza O trecho tirado aqui Do nosso envelope dois Vem dizer a você Olha Não entrega Tua alma A tristeza E não aflijas A ti mesmo Com tuas Preocupações A alegria Do coração É a vida Da pessoa A alegria Da pessoa Prolonga-se Prolonga-lhe A vida Tem compreensão Contigo Mesmo E consola O teu coração Afugenta Para longe De ti A tristeza A tristeza Matou A muitos Diz a palavra E não traz Proveito algum O ciúme E a raiva Abreviam os dias Como a preocupação Traz A velhice Antes do tempo Essa é uma palavra Absolutamente própria Para esse tempo Que a gente está Sendo provocado A tristeza Provocado A murmuração Provocados E provocadas A ter Pânico Medo A não acreditar A não confiar A não esperar E essa palavra Começa dizendo Não entregues A tua alma A tristeza Nesse tempo Em que a gente Está vivendo Nas dificuldades Desse momento Diante Dessa Situação Que nos ameaça De fato Que vem rodear Assim Nosso caminho Nossa vida Vem nos tirar Da nossa rotina Do convívio Entre nós Esse convívio Físico Próximo Tão necessário A nossa vida Mas a palavra Diz Não se deixe Vencer Nesse momento Não se deixe Contagiar Por aquilo Que vem matar Ele dizia A palavra A tristeza Matou A muitos E não traz Proveito Algum Nenhum Proveito Diz a palavra Por isso Que a gente Possa Abandonar Nesse momento Desejar E rezar Por isso Aproveitar Também Hoje Nosso programa A novena Que vamos viver Rezar Pedir A nossa senhora Que ela arranque De nós De fato Essa tristeza Que vem Envelhecer A alegria Que vem assim Murchar Os dons Que Deus Nos deu Que vem Romper A nossa Ligação Tão bonita E tão profunda Com o Senhor Que a alegria Do Senhor Seja a nossa Força É isso Que em outro Momento A palavra Diz E por isso Nesse momento Essa palavra Tirada No envelope Ela combate A tristeza Porque a tristeza Não vem Do Senhor A alegria A alegria Do Senhor Ela é A nossa Força Pensamos a Deus Essa graça Portanto De alimentar Em nós Seja em Quarentena Seja diante De problemas De situações Seja diante De ameaças Seja diante De renúncias Seja diante Desse momento Em que a gente Tem que abrir mão De um monte De coisas Para salvar O bem maior Que é a nossa Vida A gente lembre De renunciar Lembre-se De renunciar A tristeza Porque a alegria Do Senhor É que é A nossa Força Pensa nisso Deixa eu te fazer Uma pergunta Quantos amigos Você tem Mas eu estou Estou falando agora Amigos de verdade Mesmo Quantas são As pessoas Que você pode dizer Nesse eu posso confiar Amigos que estendem As mãos Naquelas horas Em que todo mundo Vira as costas Ele permanece Ela permanece Amigo que não fica Falando mal De você Por trás Você pode contar Nos dedos Amigos falsos Não são amigos Por isso que a gente Não quer E não deve Querer mesmo A falsidade É como um vírus Nesses tempos De coronavírus Você sabe bem Do que eu estou falando A gente tem que Sabe Se afastar Tomar todos os cuidados Lava as mãos Lava as mãos Alguns amigos São verdadeiros E nos enchem De alegria Em alguns momentos São duros Com a gente Porque amigo Não é só aquele que Traz pra perto Faz carinho Não Às vezes amigo Tem palavra difícil Palavra dura Palavra de Deus É muito clara No livro de provérbios Diz assim Há sete coisas Que o Senhor detesta Olhos Altivos Ou seja Olhos Orgulhosos Cheios de si Língua Mentirosa Mãos Que derramam Sangue inocente Coração Que traça Planos Perversos Pés Que se apressam Pra fazer o mal A testemunha Falsa Que espalha As mentiras E aquele Que provoca A discórdia Entre irmãos Tem algum Ponto Que chamou Sua atenção Olhos Altivos Língua Mentirosa Mãos Que derramam Sangue Inocente Coração Que traça Planos Perversos Pés Que se Apressam Pra fazer o mal Testemunha Falsa Que espalha Mentiras Ou Aquele Que provoca Discórdia Entre irmãos Dessas sete Coisas Que detestam Que o senhor Detesta Em qual Delas Você diz Opa Aqui Eu preciso Melhorar É um bom Exame de consciência Nesse tempo De quaresma Né padre É um bom Exame Eu estava ali Pensando Se tivesse que escolher Uma É difícil Porque todas A gente também Detesta Só que eu acho Que a gente Assim como a gente Também detesta Se o senhor Detesta A palavra dizia O senhor detesta A gente deverá detestar Só que A gente então Também se coloca Do outro lado Não só do que detesta Mas daquele que não Vai fazer Acho que isso É um exame De consciência mesmo Perceber quando A gente usou Nossa língua Pra Assim Algum comentário Ah mas foi só Uma coisinha Que eu falei Foi só um olhar Que eu dei Ah mas Eu estava pensando Comigo mesmo E aí Escapou Fica só entre nós Fica só entre nós Olha me contaram Mas não conta pra ninguém Não sei se Aquela história Não sei se é verdade Viu Dalsides Mas eu estou ouvindo dizer Eu ouvi falar Sabe Mas não conta pra ninguém Porque eu não sei se é verdade Só que já me contaram Dessa forma Eu já estou te passando Desse jeito E é essa maneira Que o demônio Vai agindo Vai destruindo A nossa A nossa Fidelidade A Deus Vai destruindo A nossa Ligação A palavra De quinta-feira Ontem Dizia o Senhor Se lembra sempre Da aliança E é desta forma Que o demônio Vai fazendo a gente Romper A aliança Com Deus Coisinhas Às vezes detalhes Um olhar Uma fofoca Não conta pra ninguém Eu estou te contando Estou te contando Eu descobri Isso aqui Do Dalsides Eu vou te contar Só pra desabafar Não é que eu quero O mal dele Não Eu amo Dalsides Mas eu fiquei sabendo Olha Isso aí é o demônio Mesmo Que vem pra dividir Que vem pra destruir Então Acho que Como você disse A gente fazer Um profundo exame De consciência Eu detesto Quando é comigo Mas será que eu também Detesto Na hora de não fazer Com meu irmão De na hora em que Eu vejo alguma coisa Que me conta Alguma coisa Que eu estou Numa rodinha E eu ouço Certas coisas Eu alimento Aquilo Ou eu repreendo Aquilo sobre a minha vida É importante a gente pensar Porque facilmente Eu detesto Que falem de mim Que mintam sobre mim Que me olhem Com um olhar orgulhoso Mas como eu me comporto Do outro lado Quando sou eu A fazer Então como é Que eu estou também Me comportando Diante disso Ó Tem muito recado Aqui chegando Muito pedido De oração Padre Rodolfo Continua por favor Colocando a norma Veloso Em suas orações Ela continua No CTI Do Hospital Unimédio De Belo Horizonte Vocês fazem a diferença Nas nossas madrugadas Vamos colocar a norma Padre Norma Veloso Sabe que eu fiz também Uma live Eu tenho feito A oração da noite Às 10h20 Hoje foram 5 lives Rezando os horários Do dia Ângelo O terço da Misericórdia O terço Mariano A missa E agora a oração da noite E aí eu convidei Eu saí correndo de casa E aí eu convidei O pessoal também Está assistindo Mandaram Alguns escreveram Inclusive Ah eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo esse programa Padre já que você vai estar lá com ele Manda um abraço para ele Então estou transmitindo Todas as mensagens de carinho Muitas pessoas que acompanham o programa Tem rezado com a gente lá E mandaram te abraçar Mas como eu não posso Pessoalmente Proximamente Eu estou dando um abraço A gente faz assim A gente faz assim O nosso abraço também Ó O Leonardo Andrade Está dizendo assim Eu estou pedindo saúde Pela minha avó Raimunda Francisca Pela saúde dela Que Deus restaure Todas as suas forças Leonardo Nós vamos pedir Pela vovó Raimunda Francisca De Andrade Da Alcides Estou pedindo oração por mim Pela minha família Eu perdi um filho maravilhoso Com 17 anos Tem menos de um mês Ele foi assassinado Eu e minha família Estamos sofrendo muito Da Alcides Estou sem chão Tem dias que não tenho vontade Nem mesmo de levantar da cama Estou perdendo as forças Nossa Padre São situações que Mais do que a gente dizer qualquer coisa A gente Coloca mesmo no coração De Nossa Senhora E diz Nossa Senhora A Senhora A Senhora consegue entender O coração dessa mãe Porque a Senhora esteve Diante Do teu filho crucificado Do teu filho na cruz Nossa Senhora carregou Seu filho Jesus Nos braços Morto Morto E naquele momento Eu fico imaginando As coisas que teriam Passado Na mente No coração No coração De Nossa Senhora E nesse momento É Tudo que eu acho Que é possível ser feito Da Alcides Reza pelo meu filho Ele está nos céus No coração de Deus E agora eu rezo Amém Da Alcides Meu nome é Amara Há dois meses me tornei Benfeitora Da Alcides Eu estou me sentindo Sem forças Perdida Perdida no mundo O meu esposo faleceu O nome dele Fábio Ele teve um infarto Com 39 39 anos Está fazendo 3 meses Está fazendo 3 meses De lá para cá Eu não vejo mais sentido Na vida Eu sinto que Qualquer momento Ele vai voltar Ele está muito vivo Em mim Peço a Deus Para me guiar Reza por mim Alcides Reza Padre Pela alma Do meu esposo Fábio Vitaliano Porfírio Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém São tantas as situações Tantos os problemas Que Nesse momento Eu quero dizer para você Que está em casa agora Rezando Você não está sozinho não Você não está sozinho Há uma multidão Que agora reza com você Que clama aos céus Que pede Por você Coloca a mão no coração Nesse momento E vai pedindo a luz Do Espírito Santo Para te inspirar A sabedoria Vim de Espírito Santo Enchei os corações Os vossos fiéis E acendei neles O fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito E tudo será criado E renovareis a face da terra Oremos Deus Que instruísse os corações Dos vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo Fazei que apreciemos retamente Todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre De sua consolação Por Cristo Senhor nosso Amém E você vai sentir uma paz Nesse momento Muito grande O Brasil todo reza Por aqueles que mais precisam Você que está de quarentena Está se sentindo um pouco sozinho Pede ao coração de Jesus Coração de Jesus Cuida de mim Coração de Jesus Vem meu socorro Coração de Jesus Fazer o meu coração Semelhante ao vosso Coração de Jesus Oh coração de Jesus Tem o abrigo perfeito Contra qualquer perigo Tem o apoio da mão Do verdadeiro amigo O coração de Jesus Ilumina minha alma O coração de Jesus Me dá força Minha calma Sabe que nesse final de semana A gente celebra Mesmo que Nas nossas casas O Domingo de Ramos É um dia muito especial Que nos faz lembrar A entrada de Jesus Em Jerusalém Hoje no Escolhas da Vida Meu programa Logo pela manhã 11 e 15 da manhã 4 e 15 da tarde Eu lembrei Sobre esse momento E o significado Dessa festa E ao mesmo tempo A espiritualidade Que contém O Domingo de Ramos Vamos lá Diz a palavra de Deus Que Jesus entrou em Jerusalém Montado num burrinho E foi aclamado pelo povo E é isso que a gente vai celebrar Nesse domingo Ou melhor A gente vai celebrar Na casa da gente Acompanhando aqui Pela Rede Vida Mas Esse domingo É domingo especial De Ramos Jesus Quando entra em Jerusalém Ele não entra com pompa Cheio de si O Senhor Todo poderoso É aquele que entra Num burrinho Humilde Sem vestimentas especiais É aquele que serve Por isso que ao longo Da próxima semana Nós vamos ter uma celebração Muito linda Que é do Lava-pés Dos discípulos A grande mensagem É de humildade O Senhor não veio Para ser servido Mas para servir Nós estamos em tempos De Covid-19 Temos visto Tantos exemplos De gente Que está Servindo A quem precisa Eu vi por exemplo Uma atleta Que tinha O sonho Olímpico Me parece Que ela é inglesa E que Se dispôs A combater Na linha de frente Nos hospitais Esse tal De Covid-19 É nessa hora Que eu quero ler A frase Que eu estou pensando E refletindo Desde cedinho Da carta de São Paulo Aos romanos Continuemos Firme Firmes Na graça Mesmo No momento De sofrimento Continuemos Alegres O sofrimento Produz a paciência E a paciência Traz A aprovação De Deus E essa aprovação Cria A esperança Minha gente Eu quero ler de novo Esse texto é muito lindo Mas eu já tinha lido Esse texto Em momentos difíceis Da vida Mas eu nunca tinha lido Num momento tão difícil Quanto esse Que nós estamos enfrentando A frase É do apóstolo Paulo Continuemos Firmes Na graça Mesmo No sofrimento Continuemos Alegres O sofrimento Produz a paciência E a paciência Traz A aprovação De Deus E essa aprovação Cria A esperança É do apóstolo Coração santo, tu reinarás. Tu, nosso encanto, sempre serás. Coração santo, tu reinarás. Tu, nosso encanto, sempre serás. Jesus amável, Jesus piedoso, Pai amoroso. Frágua de amor, aos teus pés venho. Se tu me deixas, sem-te das queixas. Humildes por coração santo, tu reinarás. Tu, nosso encanto, sempre serás. Coração santo, tu reinarás. Tu, nosso encanto, sempre serás. Amém. 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 Amém.